Ainda te lembras amor Estava a sorrir a tua boca e de toda aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembra o teu pai E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois é então Começou nossa paixão nesse ar de brau Ainda te lembras amor Como tudo começou, se te esqueces de eu não Ao teu primeiro beijo abençoa Foi atrás da igreja, num bailarito de grão A lua estava a sorrir a tua boca a pedir E toda aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembra o teu pai E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, 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 aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois é então Começou nossa paixão nesse ar de brau E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois é então Começou nossa paixão nesse ar de brau E toda a malta gritou, até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim amor, pois é então Começou nossa paixão Neste baile de serão Muito obrigado Muito obrigado